Esperando o Gil com o anzol, você vai ver o anzol. Você vai ver o anzol, né? Põe o dedo aí em cima. Canta o microfone dela aí. Pô, olha que lugar chico demais, pô. Ô, vidão, olha. É, a padrão da vidão. Ô. Oi, ia. Que vida que tu tá levando. É, Rogério. Ô, gente, vamos. Ô. Ô, gente. Estou no paraíso. Hoje é quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira, ó. É domingo na boa, assim. Ó. Só tomando o garol só e pronto. Esperou o gatinho? Ó, tranquilo. Ó. O que, rapaz? Gatinho. Tem um cachorro lá do tanto tamanho do seu. Ah, não. Aí não. Que... Que isso, rapaz? É. 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 ser contemplado, ter vindo para cá e ser contemplado por essa beleza da natureza, esse solzinho gostoso que está tendo hoje, já esquentou mais, daqui a pouco não vão dar uma pescada. Tem duas lagoas aqui grandes. O Gil quer pegar a vara? O Gil quer pegar a vara? Quer pegar na vara? Fazer o que, né? É isso. Eu gostaria de estar com algumas pessoas aqui, né? Importante da vez a gente, mas nem tudo a gente pode fazer. Tudo que a gente quer, nem tudo que a gente quer a gente pode fazer, mas tá bom assim mesmo. Vale a pena. A vida vale a pena. Viver, curtir isso aí, essa natureza, essa coisa maravilhosa. Estamos com saúde, a gente podendo sair. Isso aqui é bom. Agradeço muito a Deus por me dar mais essa oportunidade, né? De estar aqui, curtindo isso tudo aqui, vendo essa maravilha, essa paisagem, esse bem-estar que proporciona para a gente tanto no físico como no emocional. Muito gostoso. Tchau. Tchau.